O cirurgião chefe de um hospital tem conhecimento suficiente para fazer qualquer tipo de operação, o que o impediria de remover os membros de uma certa pessoa e mantê-la escondida em sua casa. Olá, eu sou o Tales, hoje irei explicar um filme de suspense chamado Encaixotando Helena. O filme começa mostrando uma cena do jovem Nick em casa durante uma festa encontrando seu pai, que estava trabalhando muito e não podia lhe dar atenção. Em seguida, ele conversa com um homem que lhe diz que ele será um excelente médico no futuro, assim como seu pai. Um pouco mais adiante, o jovem Nick se encontra com sua mãe, que aparentemente gostava de passar um tempo com outros rapazes enquanto seu marido estava trabalhando. Na próxima cena, vemos Nick já adulto no funeral de sua mãe. Quando volta para o carro, ele recebe uma ligação do hospital em que trabalha. Ele tem que operar um jovem com urgência. O diretor do hospital queria que ele fizesse essa operação no lugar do Alan, que é o outro cirurgião do hospital. Alan tem muita inveja dele, já que ele é o cirurgião-chefe. Depois de sair do hospital, Alan dirige até a casa de seus pais, que agora está vazia. Ele pretende se mudar para lá com sua namorada, porém ainda não falou nada com ela. Mais tarde, Nick vai para um bar beber um pouco com seu amigo Lawrence. Do nada, Nick entra em choque ao ver uma jovem do outro lado do bar. Por causa dela, ele decide sair e o seu amigo não entende nada. Antes de ir embora, entretanto, ele pega o telefone público e liga para sua namorada, Anne. Ele a chama para um jantar na casa de seus pais e diz que está planejando ir morar lá com ela. Em seguida, Nick se despede de seu amigo e vai embora. Ao chegar em casa, sua namorada já estava lá trazendo os ingredientes para o jantar. Nick, então, decide sair para fazer Cooper antes de jantar. Enquanto está correndo, Nick, sem querer, passa na frente da casa da mulher que ele viu no bar. Ao ver um carro parado na calçada, ele decide, do nada, subir em uma árvore e espiar a mulher. Ele consegue vê-la pela janela. Porém, o homem fica muito triste e decepcionado assim que vê um outro homem lá dentro. Quando os dois, então, começam a fazer sem vergonhices, Nick sai correndo, chorando de tristeza. Ao ver uma cabine telefônica, Nick entra e liga para seu amigo Lawrence. Ele diz estar desesperado e pergunta a seu amigo como conseguir aquela jovem de volta. Lawrence não entende nada, pois Nick havia passado apenas uma noite com aquela jovem. Ele não deveria estar pensando nisso. Nick deveria pensar em sua namorada, Anne. Em seguida, Nick vai até uma loja de flores e planeja enviar flores com um bilhete para essa mulher. Nessa cena, descobrimos que seu nome é Helena. Depois disso, ele se lembra que deixou sua namorada sozinha em casa e volta correndo. Ao chegar em casa, ele encontra Anne já dormindo no sofá. Nick, então, decide ligar para Helena. Depois de treinar muito, ele finalmente consegue digitar o número dela. Assim que ela atende, Nick não tem coragem de dizer nada e desliga. Isso deixa a mulher muito irritada, pois no momento ela ainda estava fazendo sem vergonhices com esse homem, chamado Ray. Por causa disso, ela decide mandá-lo ir embora. Irritado também, o homem fala que vai para a boate. Helena, então, liga para uma loja e pede um delivery de vinho e vodka. Na manhã seguinte, ao acordar, Nick encontra um bilhete de sua namorada dizendo que foi embora sem chamá-lo, pois não queria acordá-lo. Em seguida, Nick senta e começa a escrever diversas vezes o nome de Helena em um papel. Ele também está planejando uma festa e decide convidar diversas pessoas, incluindo Helena. Falando nela, a mulher está em casa quando Ray chega. Ele quer que ela o acompanhe a boate essa noite, pois vai ter uma festa muito incrível. Entretanto, o homem fica irritado, pois a mulher nega seu convite, dizendo que já havia sido convidada para a festa de Nick. Ela também o informa que depois dessa festa irá viajar para o México e ele nunca mais irá vê-la. É chegada a hora da festa de Nick. Ele está ansioso para ver Helena, que logo chega. O homem fica correndo atrás dela e tentando oferecer-lhe coisas, porém, a mulher nem lhe dá atenção. Ao invés disso, ela observa um outro homem convidado da festa e demonstra interesses por ele. Esse homem decide tomar uma atitude e vai conversar com ela, algo que deixa Nick muito triste, pois ele não conseguiu fazer o mesmo. Do nada, Helena decide tirar sua roupa e tomar um banho na fonte da casa. Em seguida, ela convida o homem para ir para casa tomar uma bebida. Em seguida, Anne chega para confrontar Nick sobre o motivo de ele estar agindo tão estranho atrás dessa Helena. Ele tenta desconversar, mas de repente o homem que estava dando em cima de Helena abre a porta e o agradece pela festa. Em seguida, ele também diz que vai embora com Helena agora. Nick fica extremamente triste com isso e Anne percebe. A mulher então vai embora. Em seguida, só de sacanagem, Helena aparece com o homem e agradece a Nick pelas flores e vai embora com ele, só para deixá-lo triste. Depois da festa, Nick ouve uma mensagem em sua secretária eletrônica. Era Helena. A mulher havia esquecido a bolsa na casa dele e queria que o homem levasse essa bolsa para ela no aeroporto no dia seguinte de manhã. Na manhã seguinte, depois de chegar atrasado, Helena está muito irritada. Ao pegar sua bolsa com ele, ela percebe que um livro importante estava faltando. O homem então insiste que ela deveria ir com ele até sua casa para procurar por esse livro. A mulher aceita e eles vão para a casa de Nick. Ao chegar lá, Nick faz de tudo para enrolar Helena. O homem oferece bebida, um pouco de comida, até que finalmente ele revela o lugar onde está o livro dela. Muito irritada com ele por ter enrolado tanto para dar seu livro, Helena decide ir embora. Nick vai atrás dela chorando e implorando para que ela fique com ele. A mulher então decide dizer que fez tudo aquilo na festa ontem somente para deixar bem claro para ele que não quer nada com ele. Entretanto, enquanto andava para trás e falava com Nick, a mulher acabou sendo atingida em cheio por um veículo em alta velocidade. Na cena seguinte, vemos que Nick já não vai ao hospital há muito tempo. O Dr. Alan ouve uma conversa do diretor do hospital dizendo que se Nick sumir por mais algum tempo, eles terão que substituí-lo e arranjar um novo cirurgião-chefe. Como ele está de olho nessa vaga e tem muita inveja de Nick, o Dr. Alan decide ir até a casa dele e ver se o encontra. Ao chegar na casa de Nick, os dois conversam um pouco e Alan pergunta se Nick está querendo sair do trabalho. Nick então diz que voltará a trabalhar nessa segunda-feira. Do nada, Alan ouve um barulho em uma outra sala. Nick sai correndo para essa outra sala e Alan o segue. Ao chegar lá, Alan vê Helena em cima de uma cama sem suas pernas. Nick então leva Alan para outro cômodo. O homem quer saber o que está acontecendo. Nick então diz que não pode levar a mulher para o hospital porque ela pode perder sua vida no caminho. O homem diz que ele é o único que pode continuar tomando conta dela. Alan, entretanto, insiste que ela deve ser levada ao hospital e diz que vai ligar para lá agora. Sem outra escolha, Nick decide tentar comprar o silêncio de Alan com sua vaga de cirurgião-chefe no hospital. O homem então aceita e sai sem ligar para ninguém. Em seguida, Nick vai tentar conversar com Helena, porém a mulher está em choque achando que está sonhando e decide ignorá-lo. No dia seguinte, ele tenta levar uma cadeira de rodas para Helena, porém a mulher fica muito irritada e começa a jogar coisas em sua direção, o forçando a sair do quarto. Um tempo depois, Lawrence chega até a casa de Nick procurando por ele. O homem bate muito na porta, porém Nick não aparece e ele decide ir embora. Na cena seguinte, vemos Nick deitado no chão vendo fotos de Helena. A mulher aparece do nada em sua cadeira de rodas e diz que o homem é patético. Irritado, Nick empurra ela com a cadeira de rodas para o lado de fora da casa enquanto ainda está chovendo. Ele então a manda gritar e pedir por ajuda. A mulher, entretanto, acerta sua mão em alta velocidade no rosto dele. Nick então leva Helena de volta para dentro de casa e enquanto ela está se secando com uma toalha, A mulher decide insultá-lo por suas capacidades de satisfazer uma mulher. Em seguida, vemos Ray chegando em uma loja onde Helena costumava fazer seus pedidos de bebidas. O homem então pede ao atendente para avisá-lo se ele tiver alguma notícia sobre Helena. Na próxima cena, vemos Anne chegando até a casa de Nick enquanto ele jantava com Helena. Ao ouvir a mulher batendo na porta, Helena decide tentar gritar, porém Nick a amordaça e a esconde dentro da casa. Anne consegue entrar, pois tinha uma chave reserva. A mulher se encontra com Nick e os dois começam a fazer sem vergonhices enquanto Helena está assistindo. Porém, Nick não vai muito longe e decide mandar Anne embora. Enquanto a mulher saía, Nick percebeu Ray se escondendo no meio do mato em frente à casa. Nick então ligou para a loja de flores e pediu para que deixassem um belo buquê na casa de Helena com um bilhete dizendo que ele sente saudades dela. Em seguida, Nick tenta confessar seu amor por Helena. Porém, ela continua a ofendê-lo, o diminuindo em seus atributos de sem vergonhice. A mulher até tenta tirar sua vida, o impedindo de respirar. Porém, Nick consegue escapar. Na manhã seguinte, vemos que Ray encontrou o buquê com o bilhete em frente à casa de Helena. Agora, o homem acha que Nick também não sabe onde ela está. No dia seguinte, Nick vai levar os remédios de Helena e descobrimos algo terrível. O homem removeu os braços dela também por causa da tentativa de tirar sua vida no dia anterior. Se sentindo mais livre, pois agora a mulher não consegue se mover, Nick decide fazer uma caminhada. Ao entrar em casa, Helena diz para Nick que Ray irá descobrir sobre ela e irá tirar sua vida. Muitos dias se passam e os dois conversam bastante. Até que um dia, Nick decide ligar para a farmácia pedindo por remédios. Depois que ele desliga, seu amigo Lawrence tenta ligar para ele. O homem atende e diz que Helena está com ele. Ao colocar Helena na linha para conversar com Lawrence, a mulher começa a gritar e diz tudo o que Nick fez. Porém, tudo não se passava de um teste. Nick havia cortado o cabo do telefone. Em seguida, Nick chora de novo, dizendo que ama a mulher e coloca sua cabeça em seu colo. Ele então imagina diversas cenas de sem vergonhice entre os dois. Durante a noite, Nick traz uma jovem do hospital e eles começam a fazer coisas na frente de Helena. Tudo isso é para fazer Helena achar que ele é bom com sem vergonhices e a partir daí fazê-la desejá-lo. Depois de tudo, Nick vai perguntar para ela se ele foi bem. Porém, a mulher não lhe dá uma resposta concreta. As próximas cenas mostram os dois se dando muito bem em diversos dias seguidos. Até que um dia, Helena pergunta se Nick realmente a ama. Ele diz que sim, e por mais incrível que pareça, os dois começam a fazer sem vergonhice. Muito feliz com o que está acontecendo, Nick decide dar uma pausa para fazer um pedido de algumas bebidas. Ao ligar para a loja, o atendente percebe que tudo que Nick está pedindo era a mesma coisa que Helena costumava pedir. O homem então liga para Ray e o avisa sobre o que aconteceu. Nick e Helena então continuam na sem vergonhice e enquanto isso, Ray chega silenciosamente até a casa. Ao entrar, o homem vê as condições de Helena. Ele fica desesperado e começa a descer o cacete em Nick. A mulher, entretanto, implora para que ele pare, pois ela o ama. Sem acreditar no que acabou de ouvir, Ray decide parar de descer o cacete nele e vai embora. Ele, entretanto, empurra Nick uma última vez que bate numa estátua e cai no chão. Em seguida, essa estátua balança e cai em cima de Nick, tirando sua vida. Isso é o que parece e o que todos nós queríamos ver. Porém, não é o que realmente aconteceu. Na verdade, assim que a estátua cai, Nick acorda no hospital. Ele sonhou tudo enquanto Helena estava na mesa de operações. The Unhealer. Esse filme conta a história de um garoto e de seus colegas que costumam morrer até que, finalmente, ele consegue um grande poder. O filme começa com um homem bem velho chamado P. Flugger entrando num cemitério indígena durante a noite. Ele, então, profana a tumba sagrada. Quando, de repente, um raio atinge o túmulo e a força da explosão joga o homem contra seu próprio veículo. P. Flugger se espanta, mas depois ele ri e vai embora. No dia seguinte, um jovem chamado Kelly entra numa loja e compra um copo de macarrão instantâneo. Em seguida, Dominique, a sua amiga da escola, o cumprimenta. Ao sair da loja, vemos Kelly comendo a tampa plástica da embalagem de macarrão, quando alguns jovens o veem mascando o plástico e imediatamente começam a... Dominique, ao ouvir a confusão, sai imediatamente e tenta impedir os jovens que, liderados por Nelson, continuam... O rapaz, até que eles o jogam na lata de lixo. Felizmente, a dona da loja consegue afugentar... Depois, Kelly troca de camisa e vai para a escola. O rapaz se espanta pelos seus colegas, que o chamam de garoto... Por ele gostar de comer coisas incomuns, como embalagens plásticas e até as borrachas de seus lápis. Nelson e seu grupo haviam filmado o momento... E ele agora está sendo... Na escola. Nervoso com a situação, ele acidentalmente esbarra em um jovem chamado Tucker. Ele se desculpa e Tucker o deixa ir embora. Em casa, Kelly ajuda sua mãe, Bernice, a tirar as compras do carro. Nesse momento, Dominique diz a sua mãe que não está mais apaixonada por Nelson, pois ele havia... E que é seu amigo. Então, sua mãe... Do estranho hábito do rapaz de comer papéis e outras coisas e Dominique se irrita com ela. Em seguida, vemos um homem chamado Red Elk realizando um tipo de ritual no túmulo sagrado que P. Flugger havia profanado na noite anterior. Mais tarde, Bernice chama um médico, pois estava preocupada com o estranho apetite de seu filho. O médico então convida Bernice para jantar, mas ela apenas diz que depois ligaria para ele. Depois, vemos P. Flugger, que está promovendo seus poderes de cura para os cidadãos. Uma senhora que tinha dificuldades para andar se aproxima dele e pede para ser curada. Mas antes, ele pede para ela fazer uma doação. Após pôr dinheiro num frasco, P. Flugger faz uma oração e milagrosamente consegue curar o joelho da mulher, que agora anda normalmente. Red Elk assistiu a tudo desconfiado, enquanto as outras pessoas que testemunharam a cena ficaram maravilhados com seus poderes, incluindo Bernice. Ela então pede a P. Flugger para curar seu filho e o homem concorda em ir visitar o garoto. Depois que Bernice sai, Red Elk vai até P. Flugger e lhe revela que ele não pode ser ferido, pois a magia protege quem a possui, fazendo com que qualquer dano causado a seu hospedeiro atinja a pessoa que tentou feri-lo, ao invés da pessoa que porta a magia. Em seguida, P. Flugger vai à casa de Bernice e ele entra para ver seu filho. Kelly aparenta estar muito fraco. P. Flugger então põe a mão em seu ombro para curá-lo, porém, ao tocá-lo, ele sente uma sensação estranha. O homem pede licença por um momento e vai ao banheiro, e se prepara para tentar novamente. Ao voltar, ele tenta novamente curar Kelly. Quando toca seu tórax, novamente ele começa a ter sensações estranhas, então ele tosse, cuspindo seu cigarro sobre Kelly, o queimando. De repente, P. Flugger sente muita dor, como se todas as doenças que ele havia curado o tomassem, e seu corpo cai sem vida no chão. Logo em seguida, Kelly se levanta revigorado e faminto. Bernice então chama a polícia. O xerife Edler pergunta sobre a queimadura de cigarro em Kelly, mas ao levantar sua camisa, a ferida havia sumido. Depois, ele diz que lamenta por eles terem sido enganados pelo homem. No dia seguinte, Kelly se fere enquanto consertava sua bicicleta. Porém, a ferida sara imediatamente. O garoto fica muito feliz e diz a sua mãe que acredita ser invencível. Ele então bebe um gole da lata que Bernice segurava e ela fica muito feliz, pois seu filho está alegre e se alimentando normalmente. Então vemos o Red Elk que estava espionando eles. Depois, Kelly encontra com Dominique que diz que ele está diferente. Assim que ela vai embora, Reed aparece. O jovem conta para seu pai, Gus, que é treinador de futebol da escola de Kelly. Naquela noite, Gus visita o trailer de Bernice. Ele diz que sabia que seu filho e os outros jovens que isso é coisa de rapazes, mas ele quer saber se sofreu mais cedo, mesmo tendo certeza de que não tenha sido Kelly. Bernice se irrita e fecha a porta na cara de Gus. Ela então exige uma explicação e seu filho pede a ela para que o belisque. Ela então o belisca, mas se surpreende, pois foi ela quem sentiu a dor do beliscão. Kelly então diz ser invencível e que ninguém nunca mais irá feri-los. Bernice se alegra, mas pede a seu filho que mantenha seus poderes em segredo. Na sala de aula, Kelly, depois de comer um pedaço do prendedor de cabelos de Dominique, se imagina fazendo coisas com ela e Sarah. Dominique sente uma sensação estranha, mas ela tenta se controlar. Mas Sarah, de repente, dá um grito de alegria em meio à aula, enquanto Kelly cai da cadeira e corre para fora da sala. Então, vemos que Kelly tem o poder de fazer com que outra pessoa sinta o mesmo que ele sente ao ingerir algo que foi usado por essa pessoa. Naquela noite, numa festa, Nelson e seus amigos brincam com Dominique, mas ela parece desconfortável. Kelly se aproxima e diz que a deixem em paz. Os jovens estão prestes a brigar, mas Gus os separa imediatamente. O treinador não gosta de Kelly e quer descobrir o que realmente aconteceu com Reed. Nelson e seus amigos estão voltando da festa no carro de Brad. No caminho, eles veem Kelly voltando para a casa de bicicleta. Brad começa a perseguir o rapaz. Todos o incentivam a continuar o assustando com o carro, até que, de repente, Kelly cai e Brad o atropela. Surpreendentemente, foi Brad quem sofreu o impacto. Nelson e os outros fugiram. Enquanto Kelly troca sua camisa por outra limpa, Então, Dominique e Sarah chegam e ficam em choque ao verem o estado de Brad dentro do carro. Em seguida, a polícia e a ambulância chegam ao local e Gus traz os jovens de volta, pois ficou preocupado com tudo que eles lhe disseram. Berenice chega. Ela está preocupada com seu filho. Kelly já havia contado seu segredo para Dominique, que prometeu não contar a ninguém. Nelson e seus amigos mentem. Kelly também mente, dizendo que foi jogado de sua bicicleta no mato, não se ferindo no acidente. No dia seguinte, Red Elk visita o túmulo de Piflugger para confirmar algo. Na escola, enquanto Kelly e Dominique lancham juntos, Nelson e seus amigos planejam algo contra o rapaz. A noite, Red Elk visita Kelly, que trabalha meio período em um restaurante. O homem diz que foi estranho Kelly não ter se ferido, então ele pergunta sobre Piflugger. O jovem lhe diz que o homem tentou ajudá-lo quando estava doente e então ele perdeu sua vida e foi só isso. Mais tarde, ao voltar para casa, Kelly vê que sua mãe não estava se sentindo bem. Ele então sai para comprar remédios para ela. Mas Nelson e seus amigos estavam de olho, esperando Bernice sair para trabalhar, pois assim poderiam executar seu plano com Kelly sozinho em casa. Ao verem o carro de Bernice saindo, os jovens acreditam que apenas o garoto está em casa. Eles então prendem uma corrente na pedra de apoio do trailer e em seguida a puxam com o carro, arrancando a sustentação do trailer, o que causa o rompimento do cano de gás da casa. Bernice tenta sair, mas as saídas estão emperradas. Em seguida, uma explosão destrói a casa. Kelly chega bem na hora. Ele entra na casa em meio às chamas para salvar sua mãe. Porém, infelizmente, Bernice não resistiu à explosão. Mais tarde, Kelly está internado no hospital. O médico diz que ele está saudável e resolve lhe dar alta, mas o xerife Adler pede para deixar o garoto no hospital mais aquela noite, pois ele não tem nenhum parente próximo. Adler fala com Kelly, que está em estado de choque e com um olhar de raiva. Ele lhe entrega os restos das roupas de sua falecida mãe. Em seguida, o xerife se encontra com o Red Elk no hospital, que lhe diz que ele precisa recuperar uma magia que está com Kelly e que precisa de sua ajuda, mas Adler não dá ouvidos a ele. Após o funeral de sua mãe, Kelly visita o túmulo de Peeflugger. Dominique tenta acalmar o rapaz. Ela está triste, pois ele vai embora da cidade e então os dois se beijam. Depois que Dominique vai embora, Kelly, que está tendo recaídas com seu alimentar, come uma das folhas secas que estavam no túmulo de Peeflugger. O garoto então se sente muito mal e começa a... Sarah, que estava procurando por Dominique, acaba vendo Kelly naquela situação. Sem que ele a veja, Sarah sai correndo do local. Logo depois, Adler diz a Kelly que irá o ajudar a encontrar pais adotivos e um lugar para morar. Ele diz que o garoto foi um herói em ter tentado salvar sua mãe, pois heróis têm coragem de fazer o que os outros não podem. Mais tarde, o xerife lhe diz que parecia que os suportes que sustentavam o trailer haviam sido puxados. Kelly então percebe que a perda de sua mãe não foi um acidente. Nesse momento, Nelson e seus amigos pareciam felizes por terem conseguido executar seu plano, sem sentirem qualquer tipo de culpa. Ao verem Kelly no carro do xerife, eles nem ao menos hesitam em ensinar o carro do garoto. Furioso, Kelly salta do carro do xerife em movimento. Ele vai até o rio, onde os jovens se preparam para nadar e se esconde entre as árvores. Tucker é o primeiro a entrar na água. Kelly então pega a camisa dele e come um pedaço. Depois, ele enrola a camisa no pescoço e aperta até que fique sem ar. Nesse momento, Tucker também fica sem ar e começa a se... Os outros tentam salvá-lo, mas Tucker já estava sem vida. E Kelly sorri com satisfação, dizendo a todos que agora só faltam três... Assustado, Reed foge. Kelly então pega a camisa de Tony para continuar... Mas na hora, o xerife chega e Kelly foge dali. Os jovens tentam culpar Kelly por Tucker ter perdido a sua vida, mas os policiais não acreditam neles. Naquela noite, Dominique e Sarah estavam conversando sobre Kelly ao telefone. Sarah suspeita do garoto sobre o que vem acontecendo, mas Dominique o defende. Ela desliga a ligação assim que ouve o barulho na sua janela. Mas logo ela descobre que era Kelly. Dominique lhe pergunta o que havia acontecido com Tucker. Kelly então lhe convida para sair e diz que vai lhe contar tudo. Enquanto caminham, Kelly admite o que fez a Tucker. Então, ela sugere que ele tente forçar os jovens a confessarem a culpa por terem eliminado sua mãe. No dia seguinte, Kelly entra no laboratório de química e tenta provocar Tony para que ele confesse. Mas ele se irrita e joga um composto químico no rosto de Kelly. Seu rosto então começa a derreter, mas logo se cura, enquanto o rosto de Tony derrete completamente. Todos no laboratório ficam chocados, incluindo Nelson, que parecia em pânico. Kelly então exige que o jovem confesse suas ações. Porém, o xerife Adler entra no laboratório e Kelly sai correndo de lá. Mais tarde, Sarah visita Nelson. Ela conta sobre a fraqueza de Kelly. Eles vão até o túmulo de Peeflugger e pegam várias folhas secas. Nelson então deixa as folhas de molho na banheira. No dia seguinte, Adler finalmente resolveu acreditar em Red Elk. Então eles abrem o túmulo de Peeflugger. O xerife Adler vai para a escola. Ele olha o carro de Gus e encontra uma corrente e pedaços de pedras. Adler questiona os garotos, mas eles dizem não saber de nada. Em seguida, Kelly, que havia acabado de comer uma meia de um dos garotos, usou com uma furadeira. Reed foge. Nelson então tira da bolsa um extintor que ele havia enchido com um chá feito das folhas do cemitério. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Kelly pede sua própria perna, fazendo a perna de Nelson. Dominique, que viu tudo, pede para Kelly parar. Nelson então borrifa o chá no corpo de Kelly enquanto ele estava desprevenido. Na mesma hora, o rapaz fica fraco. Ao mesmo tempo, Gus pega a arma de Adler e fica na cabeça de Kelly. Mas o rapaz recupera rapidamente suas forças. Então, tira a vida de Gus e de Nelson. Dominique fica desapontada e diz que Kelly mudou. O rapaz fica muito triste, pois Dominique agora o odeia. Adler tenta acalmá-lo, dizendo que Red Elk pode tirar seus poderes. À noite, Red Elk e Adler realizam um ritual em Kelly no túmulo de Piflugger. Eles são acompanhados por Dominique. No mesmo momento, a polícia chega ao cemitério à procura de Kelly. Dominique vê que o ritual está tirando a vida do rapaz e diz a ele que deve fugir. Red Elk diz que a magia está há muito tempo com Kelly e a única maneira dele pegar a magia de volta é eliminando o garoto. Kelly tenta escapar com Dominique, mas um policial dá um cemitério no garoto e acaba cemitério também Dominique. O policial cai sem vida no chão. Os dois jovens caem dentro do túmulo de Piflugger. Dominique acaba perdendo sua vida. Vendo a única pessoa que ele amava partir, Kelly se enfurece e diz que esse poder deixará de existir junto com ele. O garoto então arranca e cemitério do corpo de Piflugger, fazendo com que todas as feridas que antes haviam se curado tomem novamente seu corpo e assim lhe tirando a vida. Red Elk então diz ao xerife que a magia havia sumido. Os corpos de Kelly e Dominique são levados pela ambulância. Porém, de repente, Dominique desperta e então vemos sua ferida se curando rapidamente. Obrigado por assistir. Até o próximo.